Pá, é verdade mano, tu avisaste-me. Mas também ele não me roubou nada de especial, o cartão não paguei nada, por isso... A gente posta quando a gente estiver no café, se calhar. Como é que é o POV de streamer? Como é que é o POV de um gajo que está a fazer no real live? Como é que é para um gajo... hã? Qual é que é o POV de um gajo que está a streamar? Tipo o POV, assim visto de fora... Epá! É confuso, não é? É uma beca chato! Deve estar aqui com um boi da fios... Já vais ligar ao PowerBank? Já está ligado, e está sempre ligado ao PowerBank, é só confirmar... Depois é só ligar quando estiver a baixar, mano, que eu só tenho uma! Quantas? Está cheia... Está cheia, está-se bem... Mas quanto é quanto de... Eu sei, porque eu era do meu pai, mas esqueci de meter a minha igualdade... Não, mas está-se bem... Dá, dá boa... Porra, dá para isto... Mas não vai estar o teu motor... Está-se bem... Em princípio... Não sei... Então vá, carro fechado, confirmar... Está fechado o teu também? Já... Está dado... Vamos lá, vamos... Está fechadíssimo... Janelas fechadas... Siga, siga... Tens um café bacana aí à frente... Tu és daqui, não é? Não... Eu costumo... Eu era aqui deste ginásio... O Lemon Fit... Que já foi... Não sei o quê... Fitness... E agora não sei o quê... Club... Mudou o nome de ginásio? Já mudou para aí... Quatro vezes... Oh cara... A cena bacana desta mala... É isto... O bolso... O quê? Estava a ver se isto estava... Deve estar o camarada... Está, está, está... Tem que ser do lado esquerdo... É... Moro no parede e eu lá ao fundo... Atrás de ti... Espera... É... Não sei se podes me dizer... Que anda se killar... Pessoal... No fundo gaste assim... Olha aí se killar... Ele vai streamar daqui a bocado... Eu já digo... Vai streamar... Queres streamar quando começámos no café... Ou queres streamar já? Não vou já meter... Estou só a preparar aqui... Já fiz um insta-story... Ah... Secondo... Tens a autorização para dar link... Podes pôr o link do canal dele... Depois que eu não começar o stream... Sabes um café daqui não? Não é pé... Não... Temos traumados... Mas é aqui nestas arcadas? Opa... Não sei... Já vim aqui este... Mas estavas a dizer o quê... Tu não sabes que café queres ir... É isso? Ya... Ah ok... Então pera... Deixa pensar... Anda para trás e vir à direita... Não... Eu sei que há aqui mais... Há aqui cafés... Mas... Será que queremos ir a este? Quando ele começar avisa-me... Está-se bem... Deixa-me ter-se... Boa noite... Como é que é? Mas obrigado aí pelas dicas... Oh... O bro que mora aqui... Obrigadão mano... Dizera-me andar a vir aqui um boas... Mas... Coguem nisso... Acaba a próxima... Eu quando estava no Porto... Estavam lá uns putos e não me vi... Nem me conheceram... A zero? É... Isso é engraçado... Era para ti dizer a cena dos bolsos... Mas como tu já vens que vou casar com bolsos... É... Eu pensei logo nisso... É a bueda perigoso mano... Isto é bueda fácil... Não há aí um mac... Como para comer ganda mac de muffin... Aia mac... É bem bom... Gostas? Eu gosto bem de comer mac de muffin... Aia mano... Para acaso é uma cena que eu não como... Essa cena meu... Quando estava a trabalhar... Fui tomar um pequeno almoço e comer isso... Males foste... De entrar às três e tal da manhã... Sim... Aia... Acho que é assim que é bueda mal de muffin... Puxa... Ganda bomba... Como é que é boas? Desculpa lá está um bocado de sol... Esta zona é fixe para andar... Estamos na Expo... Neste momento... Não estou assim... Tens que pôr o telefone... Se calhar em modo horizontal... Sabes isso né? É... Já está... Estou só aqui a meter o título... Estamos... A categoria da stream... Está a travel e outdoors... Não é? Que às vezes isto pode mudar... Eu curto... Eu curto da Expo... Tem boia árvores... Eu sinto até que hoje... Está steady a filmagem? Não... Deixa eu ver aqui uma cena... Tá... Uma casa aí custa... Custa muito dinheiro... Está fixe? Para começar... Grande homem... Está a bombar... Espera aí... Está a bombar... Ah... Uma cena que eu te aconselho... Vais ao teu telefone... Para não receber as notificações... Porque isso pode mandar-se sempre a baixo... Tipo... Se te ligarem... Vais down... Ah... Se quiseres... Tipo... Dá Extend... Como eu tenho... No selfie... E depois... Com isto... Podes rodar... Que é para ele... Para ficar com um ángulo bacana... Estás a ver... Espera... Aqui... Vê lá se consegues... Sim... Mais ou menos... Tem para estar assim... Pronto... Agora... O meu fica diferente... Mas... Concentra-te só ir na... Já... Estou a ver... Estou a ver... Depois de almoço... Bom dia... Bom dia... Como é que é? Depois de almoço para Lisboa... T3 facilmente... 800 mil... Pois... 800 mil... Não... Este sítio é muito bom para viver... E não vem um... Toffozinho panado hoje... O que é que... Não sei... Não sei... Já está aqui à bué da tempo... Desde que a gente... Já está aqui à bué... Depois de almoço... Vou para Lisboa... Para ver o jogo... O que andas-te a fazer? Como é que é a miserável? Dá-me dar aí uma... Uma voltinha... Obrigado aí pelos followers... Mano... Pá... Pelo... Pelo jogo... O jogo é só às seis... Obrigado pelos followers... Pá... Ele vai vir o Sporting... Ele vai vir o Sporting... Mas não é já... Calma... Ah... Ia-mos dar uma volta... Mano... Compras grande a casa... 800 mil... Não... Vai ser fixo... É um bocado caro esta sítio... É um bocado cringe... É que se lixo, meu... O quê? Esta cena de... Andar... Tipo é boé... A malta às vezes fica com vergonha... E não sei o quê... Ah não... Fónix vergonha... Jumin99... Obrigado pelo que eu falo... O que é que eu tenho? És do Sporting... Não... Eu... Se calar é do Sporting... Eu não ligo muito ao futebol... Por isso também tipo... Na boa... Como é que é, Tomás? Estamos bem ou o quê? Eu joguei só às vezes... Pá... Pás... O pessoal já está a falar do jogo... Vai para Lisboa já... Ah... Mas só se fores do lado... Lá de fora... Lá de longe... Ah... Eu só devo tipo... Sair de casa mais uma avó... E a 5 e meia... É assim tão mau... Para não saberes... O que é que é... Tofupanado... É pá... Não sei o que é que é Tofupanado... O que é que é Tofupanado... Qual é o nome desse nome do teu amigo? Pá... O seconde pôs... Pôs o link... Vergonha... O Dark almoçou no Porto... Com o telomóvel em frente... Não... O Dark não tem vergonha... Estão a cagar... Estão a cagar... Ah... E... Ah... O que a gente vai fazer hoje... Vamos tipo... Ver miradores em Lisboa... Vamos andar bué... Vamos subir bué... Ah... Pá... Para ver a vista... Provares Tofupanado... Comigo... Ah... Mano... Não sei o que é que é Tofupanado... Ricardo Temendes... Miguel Light... Obrigado e todos os nossos followers... Eu não como... Eu não como... Eu não como... Let's go... Eu não como Tofu mano... Bom dia Sportinguista... Não falta... Muito bom dia Sportinguista... E sair dos viewers... Às vezes demora a atualizar... Ah... Tranquilo... Ah... Mano... Já sei o que é que é Tofupanado... Bro... Já sei... Bro... Ele não tem... Ele não tem... Ele não tem... Ele não tem a lente... Como eu tenho... Devia ter trazido... Por acaso... Tens... É esta? Esqueci-me completamente... Eu se calhar te podia ter dito também... Não é esta... Mas tenho... Tenho uma compra... Quer chegar aqui... Quer chegar no spot... É? É... Ficamos aqui fora... Ou queres ficar lá dentro? É... É... Lá dentro... Aqui ou aqui? Vamos aqui... Aqui é mais escondido... Não... Tem um link... Está aí no chat mano... Acho que já fizeram para ir duas vezes... Agora isso abre... Vou-te dizer... Espera aí... Mas... Isto agora... Isto tem tripé mano... Esse é bom... Se alguma vez comprasse... É com tripé... Quase... É um bocado... Mais ou menos difícil de pôr... É... Depois podes pôr o ferrinho para dentro... Ah ou assim... E agora... E direita-se a câmara... Precamos? Uhum... Já me deu para ir a link três vezes... Mas podem pôr... Pá... Se quiserem pôr ás vezes... Porém é sem estresse... Como é que é? Bom dia... Tudo fixe... A gente vai aqui... Vamos parar aqui... Eu não sei se temos que pedir... Primeiro... Queres o quê? Pessoal... Ver se está fixe... Maltinha... Obrigado aí... Tomás... Obrigado pelo follower... Isto agora... Não quero é clicar aqui... Mas... Isto tanto com... Com o powerbank... É sempre mais complicado... Eu posso clicar essa vista... Qualquer coisa... Fogo... Onde é que eu estava apontado... Ah... Espera aí aqui pô... Ai... Tu consegues mudar tipo assim... Ya... É esse... É qualquer coisa... Casaco top... Obrigadão... Foi Nani que me deu... Minha avó está atrás de vocês... UF... Obrigado aí pelo follower... Minha avó está atrás de vocês... Ah bem... Olha... Ficam aqui... Queres o quê? Para comer? Queres ir lá primeiro e depois eu vou? Eu guardo as cenas... Não podes ir lá... Vai lá que eu já lavou... Tranquilo... Entrou para o café... Estás a usar que a tua avó está aqui... Então vá... Já vem... Eu não sei... Ficam aí... Ficam aí... Ficam aí com esta visão... Miserrata... Tomás estava a apontar para onde? Diz lá... Usar a câmara... E da cena... Usar a câmara... Usar a máscara... Ou tens máscara? Estante... Para ver se... Mete a apontar para o esquilar... Espera aí... Eu não sei se vai dar muito bem... Espera aí... Agora vem-me perguntar se eu sou da... A TV... Espere bem que não mano... Fica aí... Uma das câmaras apontadas... É caralho... Já vem... Tranquilo Miserrata... Estou para a hora... É a vida... É assim a vida bro...